Música Certo, TJ na área e hoje galera estamos aqui para fazer uma série que eu pensei aqui, estava eu e Adam aqui E eu pensei em fazer, já que todo mundo está falando de palhaço no Facebook Que palhaço vai chegar no Brasil, que os palhaços dos Estados Unidos estão aterrorizando os Estados Unidos Então o que a gente pensou? Vamos se vestir de palhaço e vamos aterrorizar todo mundo no GTA Certo? Beleza, está eu e o Adam aqui, fala aí Adam Salve galera, tudo bem? Show! Galera, o canal do Adam vai estar aqui na descrição e vamos tentar aterrorizar um pessoalzinho aqui Já estamos aqui no lugar onde não passa muita gente, onde é que a polícia já não encontra Chega aí Adam, vamos lá, vamos por aqui Vamos por aqui boladão Vamos tentar achar uma vítima Na praia, na praia, na praia é noite Olha lá, passa a gente assim, tipo, devagarinho Show! Olha lá, tem um... Vamos pra lá, vamos matar uns aqui e vamos pra lá Já tem um carinha aqui, ó Já vamos aterrorizar Já vamos aterrorizar pra ele correr, ó Já vamos aterrorizar pra ele correr Corre fila da puta, corre, corre Caralho Ai, foi bom Corre fila da puta, aí ó Aí ele correndo aí, olha o outro aqui também, ó Toma Fila da puta Olha lá, olha lá, olha o carinha lá em cima Olha lá, olha o carinha lá em cima Fizando todo mundo Toma Caralho, doido Agora vem polícia Agora vem polícia também Agora vem polícia, meu irmão Já tem um pessoal ali, ó Vem, 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 pula aqui, pula aqui Que tem um pessoal ali, ó Não, não, daqui Já vai tomar Aqui, ó, duplinha aqui, ó Duplinha Fumando Fumando Toma Não pode tomar Sabe o que eu controlei? Ah, filho Toma Toma a garganta do cara Caralho, saiu dois quilômetros de sangue aqui, véi Dois quilômetros de sangue Dois quilômetros de sangue Olha o palhaço aqui O palhaço correndo aqui, viado Eu vou ter horri... Aqui, 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 aqui De bobs Nossa, caiu Porra Caiu também O cara vai pular na água Vai não, viado Vai não, porque o bagulho tá doido aqui Pegar a polícia Pegar a polícia Rapaz, nós vamos morrer Se a polícia... Olha, eu vou morrer Só que eu tenho raiva de polícia Se a polícia vir, nós vamos morrer Vamos partir na carreira Para despistar Vamos partir na carreira Para despistar Ai, ai Vou matar a gente pelo caminho Nossa, olha que... Olha que... Olha que... Três pessoas Toma Toma Ai, tá varando tiro Tá varando tiro Ai, caralho Toda hora você me bate Olha lá, olha lá Viajando lá Olha lá, viajando lá Olha lá, viajando Ai, não sei Ele tá filmando, velho Tá filmando? Ai, filma aqui, rapaz Vai, mano Filma, fila da puta Filma, fila da puta Caralho 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 Eu tenho que descobrir Não vou tirar a mira Vou matar meio quilo de polícia agora Meio quilo Caralho, galera Vamos aqui Cadê os pessoal? Vamos ver se tem... Aqui, ó Mais uma pessoinha aqui Show Vai sofrer Tá olhando a outra pessoa morta? Ó, vai correr Correu Aquela andadinha mestra assim, ó Vamos colocar o Rockstar aqui Pra fazer uma thumbnail show Corre, viado Corre, viado Corre, viado Caralho, mano O cara tá aterrorizado, mano Ó, ó Ó, o cara Olha só que desgrama, velho Olha, olha Corre, viado Corre, viado Caralho, aqui tem um galerão, mano Toma Toma Facão usado de todo mundo Facão usado de todo mundo Toma Toma Vamos lá Show pra ver de colé Aquele cara ali não vai conseguir fugir Porque eu tô correndo atrás dele Show Ó, esse aqui vai morrer Porque tá fumando Esse aqui entrou no beco Deu mole Entrou no beco Nossa, tá correndo desesperadamente Coitado Mas vai morrer mesmo assim Toma Rapaz Nós são palhaço Filha da puta Nós são o bichão mesmo Doido Olha só Já vamos de bicho aqui já Já vamos de bicho pra matar mais gente aqui Porque nós temos que aterrorizar Os caras do vídeo não aterrorizam Então, vamos aterrorizar todo mundo aqui Toma Filha da puta Show Vamos lá Vamos aqui, ó Correr Porque a polícia tá vindo atrás, mano Esse é o interessante A gente A gente mata a galera E a polícia vem atrás da gente Cadê? Aqui, 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 aqui Toma Ranquei uma canela logo Ranquei uma canela Já vamos descer de novo Porque a polícia já tá vindo de bicho Atrás da gente, mano A polícia tá vindo de bicho E não quer saber de nada O Ada teve que dar uma saídinha aí Pra poder comer E já tá voltando Mas vamos lá Olha aquele mulão de gente ali na frente Que a gente vai fazer A chacina agora Olha esse mulão de gente Toma Corre não, viado Corre não, viado Corre não, viado Toma O que? Você vai ficar olhando? Toma aí, boné Jaquetinha azul Jaquetinha azul Vai tomar Toma Toma Aqui, ó Ó, 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 ó Vão nadar Que desgrama, velho Que nós tão arrumando aqui Olha aqui a galerinha Olha a galerinha aqui, ó Olha a galerinha aqui Vai, pô, bate neles Já aqui não quer bater O que que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer? Ó, ó Já tem três polícias Explodimos todo mundo lá, ó Já tem três polícias Em trás da gente Eles tão bolados Tão atirando em mim Mas a gente vai correr Vai correr, vai correr Porque nós somos bichos soltos, mano A gente só quer brincar A gente não quer fazer mal a ninguém Ó, 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 ó Toma Falei pra não correr, né? Falei pra não correr Vocês também não vão correr não, hein? Como é que o pessoal corre, viado? Toma Corre não Essa... Porra, a polícia me matou Bom, galera A polícia não sai do nosso pé, doido A gente tá aqui matando geral Toma Mas a polícia não sai do nosso pé Vamos tentar aqui Continuar correndo Pra ver de qual é do bagulho doido, mano Sai, filha da puta Ó, tem um caboclinho aqui, ó Carai, caí, mano Fui bater no cara Ó, o cara saiu correndo ainda Pula que nós vamos pegar ele Filha da puta Tá mancando? Tá mancando? Não, filho Carai, a polícia sentando pipoco, mano Tem um ali Meu irmão Vou sair agora matando todo mundo nessa porra Porque agora nós estamos um bicho Agora eu não quero saber de porra nenhuma Vamos aqui Já vamos subir aqui já E já vamos chegar aqui, ó Ó, já vamos chegar aqui na surpresinha Tá falando no celular? Fila da puta Toma você também Toma Corre, 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 doido Corre porque o bicho tá pegando, meu irmão Corre porque o bicho tá pegando Eu sou o palhaço terrorista desse cara aqui, meu irmão Você também, filha da puta Corre não Vocês tão pensando que vocês correm mais do que eu? Aiem, palhaço doido Aqui é o bicho doido, mano Sobe Sobe que tá vindo polícia Vou sentar pipoco na polícia Você vai ver, ó Toma, filha da puta Vamos, 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 vamos Olha lá o outro, filha da puta lá, ó Fala no celular No celular de novo Toma surfista Tem cara de surfista Já vamos correr aqui porque nós somos palhaços bicho louco Nós somos palhaços piruleto nesse carai Já vamos pular de bichão aqui já, ó Ó, 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 ó Toma Toma Ranquei a boina Ranquei a boina logo Toma você também Toma Ó, corre mesmo, corre mesmo Corre mesmo, filho Toma Você também Vai cair no rio Cai no rio Filha da puta Galera Vamos fazer o seguinte Vamos lá pra praia Que lá vai ter um galerão, mano Lá é mais fácil pra polícia me pegar, né Mas Lá vai ter um galerão Vai morrer também Toma, morre Vocês dois aqui, ó Toma Toma aí, ó, lorinha Toma Já vamos pegar esse carro aqui já, ó E já vamos lá pra praia Bom, galera Já chegamos aqui Regaçando todo mundo aqui com o carro Beleza Já vamos aqui, ó De bicho Vamos aqui, ó Toma Nossa senhora Rapaz Esses pessoal são terríveis, né, véi Esses caras Aqui, aqui filmando Toma Vai filmar não, filha da puta Olha o outro lá, ó Toma Vai morrer todo mundo Será que nós morremos? Cai daqui? Caímos Show Caímos as costas do bagulho Mas beleza Vamos pegar o jet ski pra chegar na areia Pocando Deveu os dois Beleza Chegamos na areia aqui, ó Cara, aí caímos Aqui, ó Toma Filha da puta Aqui, ó Toma Salva a vida Toma De boreste Toma Patoleres Patoleres tomou uma Surfistinha tomou outra Aqui, ó Corre mesmo Corre mesmo Corre mesmo Porque o bagulho é doido mesmo Toma Filha da puta Meu irmão Na moral, velho É muito massa Vamos aqui já de bicho Já, ó Já vamos pegar essa mulher do chapéu aqui Já também, ó Tá viajando Na porra doida Corre mesmo Corre mesmo Porque agora nós somos terroristas Nesse caralho aqui, ó Os palhaços estão famosos Os palhaços estão famosos O que a gente vai fazer? Matar todo mundo A gente tem que trazer essa fama aqui pro GTA Porque esse GTA aqui é a vida real, mano Aqui nosso personagem tem vida própria Tem vida real Então a gente não Ixi, a polícia tá vindo Caralho Corre, 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 corre Nosso personagem tem vida própria Então o que a gente pode fazer? Trazer tudo da vida real pro GTA E é isso que a gente tá fazendo, ó Palhaço na vida real? Palhaço no GTA Toma Filha da puta Já vamos aqui Já correr de bichão Vamos aqui correr de bichão Ó Toma Você vai filmar? Filma Filma de novo Filma de novo, seu viado Filma 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 agora Sem os braços Filma agora Sem os braços Filha de uma puta Aqui, ó Aqui, ó Tá com o celularzinho Ficou assustada? Morre, então Ficou assustada também? Morre, ó Rachei o crânio Rachei o crânio Do fila da puta Já vamos correr aqui de bichão Corre, 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 corre E toma Filha da puta Agora é hora da polícia, né? Aqui é hora da polícia, né? Toma Cadê? Hora da polícia agora Toma Morre todo mundo O que que essa polícia tá fazendo aqui? Essa polícia aqui é lá da puta que pariu, mano Essa polícia aqui é lá do interior O que que essa polícia tá fazendo aqui, mano? Cadê? Já vamos pegar a minigun logo Toma 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 Morre, filha da puta Olha lá, ó Lá embaixo Toma Matei Toma aqui também, ó Ó, 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 ó Tomou no cérebro Toma aí, ó Ó Nossa, morri Galera, então o vídeo foi esse aí Deixa o like aí Pra ajudar a divulgar o canal Se inscreva no canal se você não for inscrito Divulgue pro amigo de vocês Porque vai ajudar muito, galera Eu agradeço Então, valeu E até a próxima E até a próxima